A resolução de problemas. Então agora eu vou propor um projeto com algumas atividades não convencionais pra eles perceberem que pra um mesmo problema existem muitos caminhos pra resolução. Aí pedi pra eles, ó, amanhã vocês me tragam qualquer recipiente que vocês possam colocar água. Hoje nós vamos aprender a medir quanta água tem dentro de cada recipiente. Tinham aqueles que não tinham nenhum tipo de graduação. Então como que você vai fazer pra saber? Ah, vou medir no do colega. Quanto tem nesse copo então? 250. Pra chegar a um litro, quanto eu preciso? Quatro. Quatro copos? Eu coloquei um outro problema pra eles. Quanta água gasta pra lavar o corredor? Quando eles perceberam, tempo e medida. Aí a gente põe um balde por um minuto debaixo de uma torneira. E depois medir quanta água caiu no balde. Vejam que o medir tinha sido trabalhado numa atividade anterior. Já pegavam um conceito adquirido pra usar em outro. Eu quero saber se a gente gasta mais água lavando com o balde ou se gasta mais água lavando com a mangueira. Eles fizeram dois retângulos exatamente iguais. Aí eles lavaram. Com a mangueira eles gastaram 11 litros e com o balde quatro. Agora, quanto mede esse espaço que a gente lavou? Eu quadriculei o retângulo. Vejam que cada uma das crianças está ocupando um quadrado de um metro. É essa a medida que a gente usa pra área. Aí na classe eu formalizei o conhecimento. E aí eles foram explicar pra quarta série o que eles tinham aprendido durante todo o projeto. Um copo de 100 ml, quantos copos eu trouxe a um litro? Dez. E de 205, 254. A professora pediu pra medir quanta água tem num recipiente. Deu 12 litros o balde. Quando minha mãe lava o banheiro, ela gasta dois baldes. Você quer saber quanto gasta. Você multiplica duas vezes 12, 24. Três vezes 12, 36. E vai multiplicando. Ele parece que consegue desenvolver aquele raciocínio diferente do que a gente fazia no passado. Tem um raciocínio lógico de outra maneira. E eles mostraram que eles aprenderam a resolver os problemas usando as operações de forma correta e com segurança. Algumas crianças chegam no final do primeiro ciclo da escola e algumas crianças não sabem nem escrever. Então qual era o objetivo pra mim? Que os meninos se apropriassem da linguagem que se escreve. Então eu estabeleci com eles um cronograma. E pra nós chegarmos à confecção do livro, nós tínhamos que seguir situações. No Combinado, nós íamos ouvir várias histórias da Pequena Sereia. Então o que nós vamos ter que fazer? Ler primeiro. Ler primeiro. Um livro só basta? Não. Então eu estava programado. A contagem e a narrativa das histórias. Depois viríamos um filme da Sereia. Nós faremos o reconto. Fizemos também uma revisão. Quem sabe me dizer o que é revisar, Rafael? É arrumar a história. Mas seu pai, o rei dos mares, lhe disse Minha filha, você não pode amar um humano. Você é uma sereia. Quando nós fizemos o resgate da segunda versão, foi quando resolvi com eles a ideia de registrarmos o que foi feito, pra gente comparar melhor. Quanto mais versões eles conhecessem, mais elementos eles teriam pra discutir. É caverna ou é gruta? Gruta mágica. É gruta. Nós já lemos esse livrinho, né, da Sereia. Ele era pequenininho. Hoje nós vamos descobrir esse. E as crianças, quando chegamos na última leitura, aqueles elementos, aquelas palavras de vocabulário simples que apareceram no primeiro livro, já não eram novidade. Tomou uma poção mágica. Quem poderia me dizer o que é poção? Poção é uma bebida mágica. Nós vamos fazer agora a nossa história, o nosso reconto. Vocês vão dizer os elementos da história pra mim e eu vou escrever tudo o que vocês falaram. E eles colocam muitas vezes no reconto do jeito que falam mesmo, do jeito que eles contam em casa. Porque até então, antes da revisão, eles não tinham tomado muita consciência de como é o falar e de como é o escrever. Quando a criança fala superfície... Ariel foi pra superfície rapidinho, mas não podia se afogar. Quantas crianças de 4 anos sabem o que é superfície? Hoje em dia, os meus alunos, eles querem ler. A Sereia voltou a cantar e falar para o príncipe. E eu percebi, desse ano pra cá, que os pais acreditam mais nas crianças. Eu também quero escrever umas histórias sem sabedoria. Eles me mantêm jovem, porque eu posso ter a idade que eu quiser e que com eles o faz de conta é real. Minha vida é isso. Eu faço porque eu gosto. Eu sou Bernadette Rocha da Silva, professora da educação infantil. Desenvolvi o projeto Bichos Esquisitos na área de ciências. Comecei a observar na jardineira da escola que as crianças estavam muito atentas ao que estava acontecendo lá. E comecei a perguntar, o que é que vocês estão observando aí? E elas, professora, tem coisas muito esquisitas aqui, tem bichos muito esquisitos aqui. E isso, pra mim, foi um sinal que eu deveria propor algo diferente pra elas. A intenção mesmo do projeto era a pesquisa. Tanto que nós delimitamos, estudando dez insetos mais próximos da realidade das crianças, porque elas precisariam ter acesso a esse objeto da pesquisa. Nós vamos começar buscando as informações sobre as formigas. Nós organizamos rodas pra leitura e busca de informações. Depois disso, nós reunimos essas informações que as crianças contribuíam. O aparelho bucal da formiga martigado. E sentávamos pra planejamento com a professora Regiane, que é a bióloga que nos auxiliou no projeto. Então, nós saímos duas, três vezes pra coleta. Quando chegava na escola, pegava todos os bichos que eles tinham coletado e ia pro processo de identificação. Paralelamente, nós fomos construindo o vocabulário do projeto. E elas escreveram de próprio punho todos os termos que havíamos aprendido, os conceitos mesmo. Aquele líquido que fica dentro da árvore e que serve de alimento pra cigarra. É isso mesmo. E nós resolvemos, então, fazer o livro dos insetos. Cada página do livro continha a classificação científica dos insetos que selecionamos pra estudo. E nos desenhos, houve um grande avanço. Elas observavam como deveriam ser desenhados os insetos, com todas as suas características. O curso do inseto é dividido em três partes. Cabeça, tórax e abdômen. Depois do livro, nós entramos na fase de organização do insetário. Eles mesmos espetavam os insetos, tomando bastante cuidado pra manter as estruturas intactas. Então você vai espetar assim, colocando uma aqui por dentro, outra por fora. Nós organizamos os cartazes pra mostra de conhecimento. E esse foi o momento de sistematização de todo o conhecimento que elas obtiveram no projeto. Eu aprendi que o piolho, a gente não sente a picada dele porque ele joga saliva, aspa o sangue. Eu sempre acreditei que as crianças são capazes de aprender. Eu percebi que elas têm uma linguagem própria, mas que elas podem ampliar, podem construir seus conhecimentos. E eu, enquanto professora, eu não preciso minimizar, digamos assim, o conhecimento pra que elas compreendam. Eu tenho que tratar o conhecimento como ele é. Você deve estar se perguntando o que esses projetos têm em especial. Por que venceram? Podemos verificar, na análise desses projetos, que esses possuíam os quatro eixos sinalizados anteriormente. Partilha de uma problemática, havia um planejamento com foco específico e com a definição de objetivos claros e possíveis de alcançar. Na coleta de dados, os alunos participaram ativamente, estabeleceram parcerias com outros profissionais e demonstro o quanto o professor ampliou seu conhecimento. O registro das informações, ou seja, a documentação, é necessária como forma de contar uma história, como também para registrar os conhecimentos da turma. avaliação realizada no início do projeto, como forma de levantar os conhecimentos e auxiliar no planejamento, e também como um balanço das aprendizagens dos alunos, uma autoavaliação do trabalho do professor e da própria turma. De acordo com Fernando Hernandes, é necessário que se tenha um problema para iniciar uma pesquisa. Pode ser sobre uma inquietação ou sobre uma posição a respeito do mundo. A partir daí, é importante trabalhar as maneiras de olhar o mundo, que são diversas. mas não interessa só localizá-las e sim entender o significado delas. O resultado é que se constrói uma situação de aprendizagem em que os próprios estudantes começam a participar do processo de criação, pois buscam respostas às suas dúvidas. Isso é o projeto de trabalho. Música